E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo Lima, jornalista, gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora de a gente opinar, o que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor, contra, deixe a sua opinião, ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço, Jornalismo Aqui Tem Lado, o seu! Até mais pessoal! E aí E aí E aí E aí